Então vamos lá. Como que é formada a creatina? Tudo começa no rim. O rim é o grande responsável principalmente pelo catabolismo de dois aminoácidos, que são a arginina e a glicina. Esses dois aminoácidos que, lembro para você, são aminoácidos não essenciais, nosso corpo produz, esses aminoácidos passam por processos bioquímicos, eles se fundem e formam um outro composto chamado, olha só que nomezão, guanidinoacetato. É esse mesmo nome, guanidinoacetato. Esse composto vai para a corrente sanguínea, ele vai lá no fígado e quando chega lá no fígado, ele encontra a metionina, que é um aminoácido que nós precisamos obter da alimentação ou da suplementação, já que este aminoácido é considerado aminoácido essencial. Muito bem, o que a metionina faz então? A metionina, ela doa um grupamento S-metil, é um processo chamado de metilação, para o guanidinoacetato. E aí sim nós temos a formação da creatina. Uma vez formada, a creatina vai então para o músculo esquelético, basicamente 95% da creatina se encontra no músculo esquelético. E nesse caso vai acontecer uma outra reação, que é a fosforilação da creatina. Ou seja, vai ser doado um grupamento fosfato para a creatina. Quem é que faz isso? Quem faz isso é uma enzima chamada creatina quinase, CK. Creatina quinase. Essa enzima, a creatina quinase, ela faz um processo de transferência de um grupamento fosfato do ATP para a creatina, para formar a creatina fosfato, a PCR ou CRP, tanto faz a sigla que você encontrar aí em algum livro que você estuda. O fato é que a creatina quinase, ela vai fazer esse processo de doação de um grupamento fosfato para a creatina, que foi formada com a participação do rim e do fígado, para então formar a creatina fosfato. Certo? Onde acontece essa reação, essa doação do fosfato para a creatina? Na mitocôndria. Isso acontece na mitocôndria, aquela molécula fantástica.